Bibliotecas de todo o país já podem se cadastrar no site da Biblioteca Nacional para ter apoio financeiro e acesso à modernização dos acervos. A meta do governo é universalizar as bibliotecas no Brasil e ampliar e modernizar as já existentes. É uma infinidade de conhecimentos reunidos em 100 mil livros. Este é o acervo da Biblioteca Demonstrativa de Brasília, que existe há quase 41 anos e atende a pessoas das mais variadas idades. Ela desenvolve atividades e serviços que servem de modelo para qualquer biblioteca pública do país. Modelo também de gestão, fica aberta de segunda a sábado e recebe um público estimado de 1.200 pessoas, além dos 52 mil leitores cadastrados. A realidade da Biblioteca Demonstrativa aqui de Brasília não está presente em todos os municípios do Brasil. 18 cidades brasileiras sequer têm uma biblioteca, índice que segundo o Ministério da Cultura vai se reduzir a zero até o começo do ano que vem. Além de universalizar as bibliotecas no país, o governo também quer ampliar e modernizar as já existentes. É por isso que a Fundação Biblioteca Nacional, que cuida da área no governo, está cadastrando todos os diferentes tipos de bibliotecas do país. Elas podem ser cadastradas por órgãos públicos, privados e pessoas físicas no endereço eletrônico www.bn.br, que é o site da Biblioteca Nacional na internet. O cadastramento é requisito indispensável para o acesso a políticas públicas, como a modernização dos acervos. Também é um sinal verde para a transferência de recursos financeiros. A ideia é que com esse cadastro a gente vai ter um mapa mais fiel, onde existe e não existe bibliotecas públicas municipais, onde existem as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas escolares, as rurais, os pontos de leitura, para que a gente possa, a partir disso, ao mesmo tempo que está fomentando que esses equipamentos sejam cadastrados para serem beneficiados com a política, mas também para qualificar a nossa própria atuação. Até agora estão inscritas quase 6 mil bibliotecas públicas. O cadastro aberto é permanente, o que permite a atualização diária de novas unidades no país.